É o contraste da mansão, reboque pela metade, aqui uns vivem de ilusão, outros preferem encarar a verdade, se sente a vontade, quem sai tem saudade, lá o pico do Jaraguá, completa nossa paisagem, aí peraí, vamos fazer por parte. As margens de outra cidade, mas ainda tamo em Sampa, que não é interior, então pesquisa primeiro, anta, as mina que se faz de santa, os maloca quer ser janta, a maioria não se salva, mas tem umas que encanta, espanta tanta rapa com as bancas, é só moleque zica, daqui a gente não sai, e quem visita fica, e pra que férias em Ubatuba, se eu moro em Paris Tuba, que é brilhante a luz do dia, e eu buscante a luz da lua. Tem caso humilde de madeirite, tem mansão e os grafite, aqui é tudo misturado, isso é piritubacite. Tem as de fé e as piriguete, boy de fit, os porto kit, aqui é tudo misturado, isso é piritubacite. Caso humilde de madeirite, mansão e os grafite, tudo misturado, isso é piritubacite. Tem de fé e piriguete, de fit, os porto kit, tudo misturado, isso é piritubacite. Da onde eu venho molequote, tira CG de giro, haste a doida gritando, pensando logo que é tiro, barulho de Nextel. Tem treta, pipa no céu, desce os menina, arrumado, banho tomado e gel. Aqui verdade não dói, jogar um foot de rua, ganha o refri dos boys. Se vê, nós recua e os cara é chique, celular da China ouvindo funk é quatro chip. Diretamente agora é piritubacite, foda-se o calor, olha em volta só madeirite. Onde quem tem carro, tiriririca, é Brad Pitt. Pichação, skate a milhão, só vagabundo em ação, maloqueiro nato de fato, cê sabe jão. Ramelou aqui, desculpa amigo, não tem trato, zé polvinho é mato, sem espaço pra novato. Então, vai ter pau no gato, vai ter pau no gato. Tem caso humilde de madeirite, tem mansão e os grafite, aqui é tudo misturado. Isso é piritubacite. Tem as de fé e as piriguete, pode vir de uns porto kit, aqui é tudo misturado. Isso é piritubacite. Caso humilde de madeirite, mansão e os grafite, tudo misturado. Isso é piritubacite. Tem de fé e piriguete, de vinte ou porto kit, tudo misturado. Isso é piritubacite. Piritubacite. Isso é piritubacite. Piritubacite. Isso é piritubacite. 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 Obrigado.